Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed. É, cara, agora, hoje vai ser um dia especial, vai ser um dia muito bonito, vai ser um dia de safari. Não, tô errado, aqui não é uma entrada no safari. Mas você pensa, ué, safari? Exatamente, safari. É, eu vou entrar aqui e usar o cutzinho. Ai, pera, meu santo. E, vamos dar mais cut. Agora eu vou entrar na área de safari. Eu tenho que dar bem-vindo à zona safari. Por apenas 500 reais você pode brincar o jogo safari. Você pode percorrer o safari e capturar o que quiser. Gostaria de jogar? Sim. 500 pau. Então, no safari você não pode batalhar com os bichos, né? Você é só capturar. E é isso aí. Se você dar o start, você vai ver ali o tempo que você ainda tem, né? Na esquerda. Esse Pokémon eu vou levar os como presente. Tá bom. E é bom ter a bike também. Eu vou dar um relê por aí, pra tentar achar itens no mato. Opa, Venonete. Venonete eu não tenho, vou jogar bola. Aí, Venonete ficou. Bom, tem um caminho pra cá, mas tem um caminho pra cá. Primeiro eu vou tentar chegar nos objetivos, né? Conseguir os itens, conseguir... Ah, você eu já tenho. Conseguir a... Acho que eu tenho que conseguir a dentadura de ouro. Chegar no final, né? Pra conseguir o HM Flash. E também, coletar os itens que tem por aí. Essa... Esse vaso e belo local. Opa. A pedra-folha. Opa. Acá não tem caminho, então realmente é por ali. Vou pegar por aqui. Um Full Hill. Vamos ver o que que tá aqui. Quanto você já pegou? Eu já estou até cansado. Peguei uma chance aí. Isso faz tudo ter valido a pena. Realmente. Estou cansado de tanta diversão. Parabéns. Opa. Aí, Nidorino. Nirodino. Opa, ficou de primeiro. Que lindo. Ô caramba. De novo é aí. Eu não quero mais, né? Tá, então eu vou pra cá. Opa. Raihorn. Talvez seja o meu sexto Pokémon. Não sei. Ainda estou decidindo. Opa. Oba. Raihorn foi pego. MC Renan. Oh caramba. Aqui primeiro. Opa. Uma. Unha rápida. Unha não, né? Aquilo assim seria garra, se não me engano. Oh caramba. Uou, o Venom Moth. Bem bem. Isso eu consigo capturar, né? Mas ele é meio que raro aqui. Eu vou jogar uma isca nele que ele tá... O Venom Moth tá comendo. Agora, vamos ver que ele tá tipo... Nossa, ele tá acudido. Não tá querendo ficar. Ficou? Ficou. Glória a Deus. Uh. Mais uma grande descoberta para mim é a Pokédex. Quanto tempo falta? Ah, 16. É, vai acabar no meio do caminho aqui. Dindon. Tempo Safari Game acabou. É, eu tenho que ir de novo que eu preciso conseguir os itens que eu quero. É, aqui que eu tava. Ué, meu start parou de funcionar. Pô, eu cheguei ali com 16 minutos. 16 segundos faltando. Agora tá com 300, então... Opa, dente de ouro. Esse item é muito importante. HM32. Ah, finalmente, você é a primeira pessoa a chegar na Casa Secreta. Apesar de ter feito uma campanha de inauguração, estava preocupado se ninguém iria ganhar nosso prêmio de inauguração. Parabéns, você ganhou. Recebi HM3. É surfar. Ensine Pokémon e poderá surfar sobre a água. E esse HM não é descartável. Você poderá usá-lo mais e mais. Você tem muita sorte de ganhar esse fabuloso prêmio. Eu consegui os dois itens principais aqui. Agora falta conseguir os itens de gastação. No caso, então... Tem lugar pra ir pra cima? Não. Mas tem ali pra baixo. Um canto pra ir. Máximo reviver. Máximo poção. Opa! Execute. É bom que eu já... Depois já uso um... Pedra da grama nele. Já vira a executor. Fugiu. Ah, então eu vou pegar a outra. Ding Dong. Acabou o tempo. Eu preciso agora... Vou pegar os bichos que tem aqui faltando. Agora... O meu Vaporeon sabe surfar. Mais uma pepita. Mais uma pepita. Ou seja, mais cinco mil reais pro meu bolso. Agora o Execute que eu tanto queria. Capturado. Ah, então o Bait faz o Pokémon não fugir. E a pedra faz você aumentar a chance de... De capturar ele. Porém, aumenta a chance dele fugir. Opa! Taurus. Taurus é bom. Ah, de primeira. Glória a Deus. Que bonito. Tá, vamos lá. Poxa, fugiu. Goldin também não tem Goldin, então tudo bem. Aí, Goldin ficou. Ah, agora... É. Pelo menos não demorou muito. Eu vou tacar uma pedra nele. Só de sacanagem. Pô, fugiu. Babaca. Corre que eu sei quem tá puto. Tá vindo cada vez mais fraco. Porra, tinha tudo pra ficar. Ele tava bravo e comendo. Aí, ficou. Agora então só falta o gatinho. Por favor, fica nessa porquê bola. Aí... Nossa senhora, finalmente. Então é isso. Se você quiser esse save aí, dá o link na descrição pro download desse save. Porra, finalmente peguei o desgraçado do Dratini. Então você vai ter um save com o Dratini. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu não sei o que eu vou estar fazendo não. Não vou estar fazendo alguma coisa. Mas agora eu preciso dar uma respirada porque eu fiquei muito tempo tentando capturar esse merda de Dratini. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis. Tchau.